Gostaria aqui de me direcionar ao Cleiton Duarte, dar os parabéns aqui pelo uso da tribuna e dizer algo que todo mundo já está cansado de saber. O que existe em Divinópolis é a famosa especulação imobiliária. É muito bom a gente ter lote em lugares centrais, em bairros bons, ter lote no centro da cidade, que a gente não vende, a gente não empresta, a gente não cede, a gente não faz comodato, só deixa crescer mato, encher de bicho, porque enquanto isso a valorização dele cresce. E que por isso que a lei que obriga a ser feito algo com eles, ninguém tem coragem de fazer, porque com empresário rico ninguém mexe, porque pobre não é dono de lote, nem área central, nem bairro bom, lote de 200, 300 mil reais não. Ou especulação imobiliária que faz com que se faça uma casa, um conjunto habitacional, lá no final do São Simão, que vai ter bastante lote do bairro Grajaú até chegar no São Simão, que hoje só valeria 10, 15 mil reais, mas que depois da prefeitura ser obrigada a fazer a infraestrutura de asfaltamento, luz e água, para esse bando de vagabundo que fica com esse monte de lote para ser especulado aí, para aumentar o valor, possa vender bem mais caro depois. Já, né, não fala isso não, que você está mexendo com quem tem dinheiro. E daí você está mexendo com quem tem dinheiro? Vocês é que estão brincando com o povo de Divinópolis, deixando com que esse povo seja prejudicado, tanto das regiões distantes desses bairros que vocês especularam, que fizeram tanta sacanagem, e fizeram o que estão fazendo até hoje com a região do povo do Terra Azul, Grajaú, São Simão, igual estão fazendo com o povo do Jardinópolis e tantos bairros aí, e ainda continuam fazendo no centro da cidade, como é feito no bairro Liberdade, Cidil, como é feito aqui no centro da cidade, com esses lotes que só cresce bicho, só cresce mato e nada é feito. E isso é covardia de vocês, é por isso que essa especulação imobiliária existe, e por isso que não tem interesse de ninguém fazer nada, porque ainda não teve ninguém de pulso da Prefeitura para poder fazer realmente com que isso seja desenvolvido. Se não vai utilizar o lote no centro da cidade, que faça pelo menos um comodato ou que cuide dele. Porque enquanto você estiver fazendo isso, e o poder público assinar lá, chancelando que está legal, fica muito fácil. Porque enquanto vereador, o máximo que eu posso fazer é o que eu venho fazendo sempre. Estou diariamente fotografando, entrando, fazendo a papelada que tem que ser feita, e pedindo a multa. Mas nem fiscal o suficiente para fazer isso, o município tem. Então, a vergonha, a culpa é do município, que cada vez mais aceita esse tipo de negociato, esse tipo de ser vergonhice, que vem sendo feito com o povo de Divinópolis. A vergonha não é só minha, não. A vergonha é sua, é do prefeito atual, e dos ex-prefeitos que passaram aqui, todos permitiram que a mesma vagabundagem continuasse acontecendo. Então, é só isso que eu tenho para te responder. E comigo você pode contar, que essa especulação imobiliária tem que acabar. Eu também gostaria aqui de estar falando para vocês de um assunto que foi a caminhada, todos contra a pedofilia, no último dia 17, dia 18, foi o dia do enfrentamento da violência, contra a violência sexual infantil. E a gente não pode deixar de tratar desse tema, esse tema de covardia que é feito com nossas crianças. Eu já pedi para a gente tomar cuidado aí, estar verificando, estar conversando com as nossas crianças. Aproveitei esse momento de enfrentamento, dar os parabéns aí ao doutor Cazé e toda a equipe, não tem jeito de citar. Foram mais de 40 parceiras, a caminhada foi maravilhosa, mas citar principalmente, esses eu não posso deixar de falar, porque ai de nós nessa caminhada para ser esse sucesso se não fossem as escolas. A participação maciça, principalmente das escolas estaduais, algumas particulares, infelizmente pouquíssima participação do município, das escolas municipais, o que eu fico mais uma vez com vergonha, deles não estarem levando para poder estar participando. Dar os parabéns aos vereadores, comparecimento em massa, as autoridades, promotores, pessoal da Polícia Civil, todos que lá compareceram. Dar os parabéns aí à agência de publicidade, através da Fabiana, que se interou e ajudou tanto, e dizer para todo mundo que essa caminhada é nossa, faz parte do calendário oficial de Divinópolis, faz parte desse trabalho tão bonito aí, que vem tomando frente aí pelo doutor Cazé. Então, pode ter certeza, quero agradecer também, aqui em especial, quando faz, a gente tem que falar o nome, o Tiago, que trabalha lá na Secretaria de Esporte, que realmente foi uma participação e um grande organizador também, naquele momento. Convidar você que está em casa, para vir cá na Câmara Municipal, ter expostos aqui os cartazes, que as escolas fizeram, para poder participar no concurso, que será aqui premiado no dia 5 de junho, essas crianças e adolescentes, que fizeram cartazes, assim, muito bons, e que foram avaliados aí por cinco jurados. Então, venho aqui para vocês verem, e dia 5 nós conheceremos esses ganhadores. Também gostaria de dar uma notícia boa aí para vocês, a Lei nº 13.827, de 13 de maio de 2019, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha prevê, a partir de agora, a aplicação de medidas protetivas, de urgência a mulheres e a seus dependentes ameaçados da violência doméstica. Então, ou seja, a mulher e seus filhos, os seus dependentes, passam a ganhar um caráter diferente. Foi publicado no último dia 14, sancionado pela Presidência da República. E, de acordo com a nova norma, quando constatada a existência do risco atual eminente da vida, da integridade física da mulher e do seu dependente, o agressor será imediatamente afastado do lar. Ou seja, ele não será mais preciso pedir para o juiz, não. Será muito mais rápido, que será feito diretamente pelo delegado da Polícia Civil, que deverá, depois, até 24 horas, comunicar ao juiz. Isso é muito importante, porque vagabundo que bate mulher, ainda bate nos filhos, tem que ser afastado, tem que ser presa imediatamente mesmo. É algo que a gente não pode esperar, não. E olha que tem vagabundo e covarde, que só dá conta de crescer para cima da mulher e para cima da criança. Esse é o verdadeiro capaz, safado, sem vergonha, covarde, que não tem coragem de enfrentar um homem com a mesma força dele, por isso vai para cima daqueles que têm menos força, que são as mulheres e nossas crianças. Então, mais uma vez, fico muito feliz aí. É uma vitória nossa, uma vitória das mulheres do Brasil e das nossas crianças também. Também gostaria aqui de deixar o meu repúdio a essa matéria covarde que saiu no jornal agora, entrando na vida pessoal do vereador Edson de Souza, da sua esposa, da sua família. Isso é uma forma covarde, porque nós não estamos falando aqui de algo que tem entrando na minha família. Eu sou uma pessoa pública, falam de mim o que quiser, mas não entra na vida do meu marido, dos meus filhos, não, porque isso aí já beira a covardia. Nós não estamos falando aqui de vida pessoal, nada que seja público, não. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não extrapolar aquilo que fala do político e aquilo que fala da família dele em caráter pessoal. Você também tem mãe, tem filho e deveria pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de coisa. E desde já eu repudio esse tipo de ação. Então, cabe a retratação aí do jornal por essa covardia que foi feita. Também falar da mobilidade urbana. Ontem nós tivemos uma apresentação. É importante a gente entender que essa mobilidade urbana, ela tem que ser feita, porque ela tem que priorizar as pessoas que andam, os pedestres, priorizar calçadas realmente de qualidade. Uma vez que se a gente for no centro, está ruim, nos bairros são inexistentes e tem lugares que a gente está parecendo que está andando é na onda. Os buracos aqui estão tão grandes que agora a gente parece que tem erupção. E isso é a cidade em toda. Então, a mobilidade urbana, no papel, ficou muito bonito. Nós precisamos aprovar a lei para ver se na prática vai realmente funcionar. Agora, você sabe qual foi o mais falado pela pesquisa da questão da mobilidade urbana, gente? Adivinha que eu dou a vocês? Gosto Silvio Santos. Transporte. O mais cobrado pelo nosso município. Essa porcaria de transporte. Porque cobram que o mesmo número de porcentagem de pessoas que utilizam ônibus, utilizam seus carros. Mas quem vai usar transporte público se ele não consegue dar qualidade? Se como já foi falado aqui antes, quando você pega um ônibus, aí de mim que usa o salto. Aqui, olha. Eu uso o salto dessa mãe aqui, olha. Está vendo aqui? Grande. Está vendo? Coitada de nós, mulher, que sobe dentro de um ônibus com o salto. A gente patina lá igual doido. Se você estiver com criança no colo, ninguém dá o lugar para você sentar. Você praticamente, antes de você entrar, já arrancou o ônibus. Então, nós precisamos tratar o transporte coletivo. Desde o tratamento das pessoas, qualidade nos ônibus, qualidade nesses elevadores que não funcionam e tem que tratar também o respeito do cidadão para com as pessoas. Isso tudo faz parte da mobilidade que nós vamos falando até o dia que a lei chegar aqui que não dá tempo de falar de tudo. Para finalizar aqui, que não vai dar tempo de eu falar de muitas coisas, dá um abraço aí no Zé Geral, da Cruz de Todos os Povos, que eu vi entrando aqui. Pessoal, não deixem de visitar, viu? Já estão lá, 12 metros, lá da Cruz de Todos os Povos, no Morro da Gurita. É bonito demais, é uma sensação maravilhosa. Então, não deixem já de visitar para vocês verem que o empreendimento lá já começou. É importante, porque a nossa cidade vai ganhar muito com isso. E gostaria de esclarecer uma outra coisa aqui na questão do CETRANS. Ontem, quando eu recebi do pessoal dos aplicativos, essa questão é do estacionamento em torno do parque de exposição, procurei o secretário de trânsito e foi me passado pelo Marcelo a seguinte condição. Não são os aplicativos que não vão poder ficar parados na porta do parque de exposição. Nenhum carro, nenhum ônibus, nenhum táxi, mais dois minutos. Nenhum vai poder ficar parado em volta do parque de exposição ali depois do primeiro portão, que só vai ser fluxo para o pedestre devido à movimentação. Isso na chegada, ou seja, quando você vier com táxi, quando você vier no aplicativo ou no carro particular, você deverá descer nos quarteirões antes. Isso na entrada. Já na hora da saída, o táxi pegar lá o seu passageiro, o aplicativo pegar seu passageiro, ou o pai pegar seu filho, o van, seja o que for, vai poder parar sim no portão. Vai ter lá o lugar que vocês vão parar para poder embarcar esses passageiros. Então, aqui eu estou dizendo como vai funcionar lá no dia e esclarecendo de acordo com o que foi passado pelo CETRANS. O ônibus vai virar na primeira rua, logo ali em frente, o portão já do parque de exposição e vai descer na rua que não é a Paraná, na rua paralela, para poder dar essa mobilidade para o transporte e para poder estar movendo com mais facilidade essa festa tão bonita, tão grande, aí organizada pelo sindicato rural, que é a Divina Expor. Então, só estou esclarecendo aquilo que foi falado para mim. Então, todos vocês do aplicativo ficam sabendo que vai ser dessa forma. E vou fazer aqui uma denúncia covarde, eu gostaria de falar aqui para o pessoal da Comissão de Cultura. Esse Oswaldo André está brincando novamente. Quem teve a oportunidade de ir na Praça do Santuário domingo e ver o Fazendo Arte com aula aberta, o Fazendo Arte que é o único projeto que existe voltado para as nossas crianças de forma gratuita aqui em Divinópolis. Um projeto belíssimo. O Fazendo Arte ocupa uma sala aqui na Praça da Estação e, novamente, esse secretário de Cultura, que para mim não tem o que fazer, pediu o cômodo, pediu para tirar de lá, para montar não sei o quê, para poder pôr não sei o quê da ferrovia, meia dúzia de trenzinho lá exposto. cria vergonha na sua cara, secretário. O único projeto que a gente tem aqui que defende o direito da criança e do adolescente que tira a criança da rua e encontra tudo sem fazer isso. Temos que tomar providência. Eu peço a comissão para poder chamá-lo aqui imediatamente, porque nós não vamos deixar a criança sem o seu direito. Janete Aparecida, a sua vereadora. Obrigado.